Em outubro, a freguesia do Rosário da jovem cidade de Lagoa, situada na costa sul da ilha de São Miguel, fechou com chave de ouro as festas paroquiais religiosas, com o tão esperado cortejo alegórico de ofrendas, em honra da padroeira Nossa Senhora do Rosário. O cortejo revestiu-se de particular singularidade, com a participação de mais de duas dezenas de carros temáticos que decorre na semana após a celebração da festa religiosa. As nossas festas, sempre, quem me lembra, já está à frente dessa comissão de festas há 25 anos. Durante esse tempo, os meios são de suros, sempre fizeram a primeira festa religiosa e depois o cortejo. Sempre foi assim, as outras paróquias normalmente fazem primeiro o cortejo para refreter as verbas, para a mesma finalidade das despesas das festas, nós o contrávamos. Se todos eles fizemos a primeira festa ou depois fizemos o cortejo. A raza é a história que a Procanação do Rosário é a última a fechar as festas religiosas aqui na ilha de São Miguel, ou a suros, para quem não sabe, é a suros mesmo. Cada rua ou conjunto de ruas preparou o seu carro alegórico, ficando o tema ao critério das mesmas. As temáticas apresentadas são de cariz contemporâneo, mas também se revestem de história de um passado recente, podendo ainda agregar as duas épocas, sendo a decoração a cargo dos autores do projeto de cada carro alegórico. O que me fez lembrar esse tema é que hoje em dia as mulheres não lavem roupa na pia. Simplesmente tiram o seu tempo tudo para andarem no Facebook. Minha senhora, antigamente não havia Facebook, havia roupa para esfregar e isso é falta de trabalho que eles têm. A participação do povo da freguesia do Rosário foi grande. Alguns organizaram-se com muita antecedência, outros, apesar da falta de tempo, puderam reunir as condições necessárias para se ir à rua e representar a sua rua ao conjunto de ruas. Cada rua faz o seu carro e eles fazem os expeditores na rua que é dedicada. Por causa tivemos a rua 25 de Abrir, que é a minha rua, a rua da Boa Vista, atravessa da Engenharia Vasco Conservos e uma outra rua que está ali marcada, que agora não me recordo o nome. E muitas pessoas que laborem com dinheiro, que laborem com outros montimentos, que é para depois arrematar. E a gente fez os 500 euros. Graças a Deus, para o primeiro ano que a faz, estou muito satisfeita. E a senhora quando é que começa a fazer esse peditório? Hoje da manhã. Já comecei ontem à noite a pedir pessoas conhecidas que eles conheci e fui começar a pedir. E hoje da manhã a gente corremos nas nossas ruas. E quando é que começaram a preparar este caminhão? Isto foi em 24 horas. O meu primo veio falar comigo, em CT, e em 24 horas tivemos que resolver uma coisa à última da hora. E fomos buscar uma cozinha, uma casa portuguesa antiga. As ofrendas para as arrematações foram abundantes, resultantes da fé e do amor que os paroquianos do Rosário de Lagoa sentem pela sua padroeira. Essas ofrendas foram feitas quer através de doações monetárias, quer através de animais diversos, frutos, vegetais, leguminosas, vinhos, entre outros alimentos sazonais que foram arrematados após o cortejo. Tudo o que está aqui no caminhão vai ser para a arrematação? Sim, senhora. E temos também uma pequena quantia em dinheiro, em valor, que é o que nós pudemos alcançar com muito gosto. Vamos oferecer tudo à senhora do Rosário. E a primeira vez que a senhora participa neste cortejo? Já há uns anos para trás participei, mas depois alguém fez no meu lugar. E como agora estão a desistir, nós velhinhos é que temos que seguir para a frente. As nossas expectativas são grandes, porque o desfile vai ser grande, há muita participação. Nós prevemos que vai à volta de 27 carros alegóricos, que de ano para ano têm decrescido. Há muita participação das pessoas, as pessoas interessem-se muito pela sua igreja, interessem-se muito por ajudar essa comissão de festas. E a eles só nos resta agradecer e que bem haja a eles e que continuem com essa dinâmica que têm vindo até agora. E os que são tantos carros alegóricos e tantas ofertas para a igreja, conseguem vender isso tudo? Sim, sim, sim. É verdade, conseguimos vender. E as pessoas aparecem, e não é só da paróquia. Mas fora da paróquia, da ilha, tudo aparece aqui para comprar essas coisas. Porque há uma diversidade de ofertas. De animais, das coisas do campo, como batatas, enhames, bananas. Há uma diversidade das ofertas que as pessoas dão. É uma ajuda muito grande para a nossa paróquia. Música 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 O cortejo após ter percorrido algumas artérias da cidade de Lagoa, terminou no átrio do templo de Nossa Senhora do Rosário, onde se realizaram as arrematações. A fachada da igreja decorada a preceito convidava todos os paroquianos e visitantes a entrar no templo. Já no seu interior, destacou-se o altar com a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que se apresentou de forma exuberante e imponente, aguardando os seus fiéis que regressavam do cortejo alugórico. A festa de Nossa Senhora do Rosário é celebrada anualmente no segundo domingo de outubro, desde 1773, resultante de uma promessa do vigário de então como forma de agradecimento pela edificação da presente igreja. O povo desta freguesia tem sido cumpridor desta promessa há quase 250 anos e promete cumprir, já no próximo ano, essa celebração. E nós, já sabe, é na próxima semana que prometemos voltar no Jornal da Noite. Fique bem, um fim de semana feliz e até à próxima sexta-feira. Fique bem, um fim de semana feliz e até à próxima sexta-feira.